Os candidatos, bom dia! Realizaremos a seguir o sorteio eletrônico relativo ao edital 26 de 2020, formação de tutores para educação à distância. O sorteio ocorrerá sobre a responsabilidade dos seguintes servidores. Eu, Angélica Andrade, Alexandre Silva e Clara Marques. Informamos aos candidatos que houve retificação da abstagem de situação de inscrição e habilitados para o sorteio. O sorteio eletrônico devido a classificar todos os candidatos com inscrições homologadas para compor a lista da qual serão convocados os estudantes para a realização da análise da documentação. Cada candidato recebeu um número para participação do sorteio, que foi divulgado no sítio do CFO e do IFES. O sorteio eletrônico está iniciando conforme o previsto, hoje, dia 4 de maio de 2020, de forma remota. Conforme o item 6.6, em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus, o sorteio poderá ser realizado de forma online, sendo gravado e disponibilizado no sítio do CFO e do IFES, no link correspondente ao presente processo seletivo. Neste momento, iniciaremos o sorteio de todos os candidatos com inscrições homologadas, utilizando o número do sorteio que foi divulgado e, em seguida, será apresentada a semente, para que esta seja utilizada para futuras conferências. Daremos início, agora, ao sorteio do edital 26 de 2020, onde nós tivemos 756 inscritos concorrendo a 30 vagas. Vamos gerar a lista. É a primeira chamada na questão dos 30 classificados e, na sequência, do suplementos. No final da listagem, aparece a semente utilizada para futuras conferências. O resultado preliminar do sorteio realizado estará disponível na página do processo seletivo. Tenham um bom dia a todos! Tchau! Tchau! Tchau!